E como tive no Pará, participei também do Congresso da Fina Físcula. Isso foi na quinta-noite e na sexta foi a Assembleia Legislativa, onde debatemos tudo que eu aqui falei e muito mais, e naturalmente também terceirização, democracia e a preocupação de todos com o país. Não são eventos partidários, são eventos chamados por os movimentos sociais, por empresários comprometidos com o social, enfim, com aqueles que olham para frente e querem fazer o bem sem olhar a quem. Por isso, Sr. Presidente, eu quero ler aqui a carta do Congresso da Fina Físcula, chamado Carta de Belém, a Fena Físcula, Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital e os sindicatos eram afiliados, através dos delegados presentes no 17º Conafisco, Congresso Nacional do Fisco, realizado no dia 28 de novembro a 1º de dezembro de 2016 na cidade de Belém, Pará, aprovou em sua plenária a seguinte manifestação. A grave crise fiscal torna necessária a adoção de medidas que visem a reversão do quadro, mas não antes da sociedade brasileira conhecer cada uma das propostas apresentadas, seus impactos e as alternativas possíveis. O Congresso Nacional, sem um diálogo mais amplo acerca do tema, acelera a tramitação da proposta de emenda à Constituição, nº 55 de 2016, aqui no Senado, ignorando assim a discussão de outras medidas mais eficientes e eficazes que poderiam ser adotadas. Os esforços se direcionam na diminuição dos precários serviços públicos que já padecem diante da falta de funcionários e estrutura. Sem qualquer preocupação com os retrocessos que virão com a aprovação dessa PEC 55, porque ela vai destruir o Estado Social, consagrado na Constituição Federal de 1988, que eu estava lá porque fui constituinte. A aprovação do novo regime fiscal, que congela por 20 anos os gastos públicos, tragará um prejuízo colossal a todos os cidadãos brasileiros, em especial aos mais necessitados. Haja visto que o Estado não terá mais condições de atender à crescente demanda de serviços públicos. Todos os recursos adicionais serão destinados somente ao pagamento da dívida pública, ou seja, o interesse das instituições financeiras sobrepondo-se às necessidades da população brasileira. Ou seja, os banqueiros que lucram bilhões continuarão a avançar e lucrar bilhões. Dentre as medidas, segundo o Congresso, que poderiam substituir o novo regime fiscal, eles apontam a aprovação da PEC 186, de 2007, a auditoria da dívida pública, instituição do imposto sobre grandes fortunas, tributação de agonaves e embarcações, porque esses não pagam nada, reorganização do processo administrativo fiscal e judicial, na busca de justiça especializada em matéria tributária, com o aproveitamento do processo administrativo no judicial e estabelecimento, assim, da execução administrativa a cargo do fisco. Progressividade da alíquota do IRPJ, criação do imposto sobre movimentação financeira e distribuição a confins, taxação de lucros e dividendos divididos no Estado e taxação da exportação de produtos primários, alteração na LRF, maior tributação do sistema financeiro, auditoria das operações de contrato de swap do Banco Central, além dessas medidas que necessitam aprovação de normas e regras legislativas, outras ações que tragam resultados imediatos para o Brasil podem ser adotadas, como o combate à sonegação fiscal, o mutilão para a cobrança da dívida ativa, revisão das renúncias e benefícios fiscais. Dessa forma, a Fena Fisco manifesta aqui, nesse momento na tribuna, já que foi me dado o direito de ler a carta, manifesta a sua posição em defesa do Brasil, e conclama a sociedade brasileira a tomar conhecimento da gravidade da situação e das propostas alencadas, para que, juntos, possamos debater e adotar medidas condiscentes com as necessidades e desejos daqueles que são reais, destinatários do nosso trabalho, como servidores e como cidadãos brasileiros. Belém do Pará, 1º de dezembro de 2016, a SINAM, Federação Nacional do Fisco, Estadual e Distrital, Fena Fisco. A Auditoria da Assembleia Eleutiva do Estado do Pará também realizou, com a minha presença, Sr. Presidente, na tarde de sexta, completamente lotado, com a presença de deputados, o senador Paulo Rocha estava lá para a gente, líderes de todas as centrais, representantes do movimento social, líderes de sindicatos vinculados à área pública e à área privada, estudantes, professores e empreendedores. O povo do Pará, isso ficou bem claro lá, está dizendo não ao desmonte das conquistas sociais de trabalhista, não à terceirização, não ao trabalho escravo, não ao trabalho intermitente, não à reforma da Previdência, não à reforma trabalhista, não à PEC 55, não ao negociado sobre o legislado, não, repito, da regulamentação do trabalho escravo, não à retirada da NR12 e não às mudanças do ensino médio. Os paraenses mobilizados que estão farão uma boa luta junto com todos aqueles que defendem efetivamente o povo brasileiro.